Não, bora usar só o necessário, só o necessário, sem se trancar. Só o necessário então, só o necessário então. Só o desert? Só o necessário, Turzinho tá com 3 gelos por vez. Turzinho, quer jogar pra gente também não, mano? Só pode desert, só pode o gelo necessário, mas o que que só pode? Não, eu pego um... Ó, sem a W12, hein, mano. Sem a W12, hein, mano. Ih, tem gelo no W2, eu esqueci. Ah, viu? Turzinho já tá com 3 gelos por vez. Oh! Oh! Já tomou uma no pulmão, no pulmão. Pra que agredir? Mas, Serão, ah, dois me mexendo, pô, aí não é por tal... Cala a boca, oh, oh, isso é necessário? Isso é necessário? Que que é? Que que é? Isso é necessário aonde, Turzinho? Vem, 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 eu e tu? Tu e eu? É eu e tu. Toma aí, toma aí. Sua criança... Eita! Dancinha, 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 Serão. Nem joguei sal, dei mole. Se eu jogar um sal é um salmoura. Tirar a salmoura. Eu confio, Shake. Eu sou mais tu, Shake. Vem, Shake. Vem, Shake. Deitado pra tu, Shake. Vem, Shake. Jogar dois, dois, quatro, cinco. Ai, quase tu toma. Confio, Shake. Você tá sumindo no gelo, hein, mano. Shake, faz aquela parte de calar, Shake. Pô, Shake, eu tô botando gelo aqui meio ruim, mano. Que eu tô indo pra onde eu não quero, tá ligado? Deixa eu passar aqui rapidão. Por favor, por favor. Ai, Shake. Vai tomar uma no teu corpo. Ai! Foi mal, Shake. Foi mal, Shake. Ai! Eu... Eu não confio no meu potencial. No teu potencial, Shake. Desculpa aí, meu parceiro. Eu tiro o que eu disse. Fazer 1x1 ou vai fazer 2v2, não? 2v2. Rapazes, ele vai tomar uma, mano. Pô, meu Deus. Ah, tá coisa aqui. Essa criança teladora tá telando, mano. Ó, não tem que estar em tu não. Essa jogação vai acabar a miséria. Tu não jogou porque não quis. Olha isso, viagem. Mas é, tem que vingar, mano. Parabéns. Que viagem é essa, velho? Fazer uma fez aí só, só. Ele leva só o outro que o outro a gente tem que juntar. Ele tá pulando, tá dando capa, mano. Tem que ver, tem que ver, mano. Ah, essa alocação vai... Que comigo? Que pariu. Tomei um porradão, ó, Prozinho. Temperinho, salzinho, pão... Pão no peitão. Sazon. Aí coloca no micro-ondas, esquenta e come. E aí, acabou. Chegou, chegou. Prozinho, pisa na garganta dele, Prozinho. Pisar. Pisar no pulmão dele, ô, Prozinho. Carregada... Esse gel do Prozinho vem em nós, mano. Dá ne, dá ne. Deixa trancado. Mata mesmo, mata mesmo. Vai, ajudaria. Olha esse gelo dele, cara. Só peito! Só peito! Só peito! Vai morrer, vai morrer. Mira no pulmão dele que morre. Ai! Ai! É, Prozinho. É, mano. Aqui a gente só trabalha no coco, tá ligado? Aí, aí zoou, mané. Aí zoou, mano. Aí vou chorar. É 5x0, Prozinho? 5x0, né? 5x0, né? 5x0, né? Prozinho, vamos fazer uma... Vamos embora, vamos embora. Aqui é só coco, mané. Tu deu mole e já tomou coco. Tá fazendo comigo, tá fazendo comigo, tá fazendo comigo. Socorro! Molha, molha ele. Mata rápido. Eita. Deixa eu correr. Por favor, por favor, por favor. Gelo na canela. Tu matou essa p***zinha e ele correu? Ah, corre eu essa p***zinha. Ih, tomei peteca. Tá aqui. Tá aqui. Bate nele, bate nele. Pá, 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 pá. Sessenta e sete. Joguei sim. Sessenta e sete. Sessenta e sete. Lá no gulag, lá no gulag, lá no gulag. Machuquei nele, machuquei o peito dele. Calma, calma. Vou machucar o resto que falta agora. Acertou. Olha isso. Dois. Dois. Ai, que dor. Por favor. Por favor. Por favor, para isso assim. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. O cara esbagaçou nós, mano. É c***o. Bão do flex aqui. Quanto menos espera, vem o sal grosso. Tá vindo o leão. Cadê? Eu quero pegar na... Olha isso, Jesus. Vai doceirol. Desceu com oceirolzinho. Ah, ele dá uma coisa. Porque, mano, o de você que vai dar uma localização ainda. Vai, ele dá? Dá às vezes. Dá, dá às vezes. É quando o gelo não tá no chão, acho. Calma aí. É muita gente, meu parceiro. Ai, meu Deus. Será que ele quer me empurrar aqui, rapaziada? Ele quer me empurrar aqui, rapaziada. Toma. Toma. Toma também aí, então. Toma. 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 Toma então mesmo. Chique, você troca aqui, Chique. Ganha, Serão. Chique. Calma aí, calma aí. 50 era humilhete. Não, 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 não. Joga, joga só nele, joga. Chique e salta. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Olha o rato fugindo. Aqui, Chique. Opa. Quem, Chique? Quem, Chique? Quem, Chique? Quem, Chique? Entrando aí dentro e saiu. Ia salvar. Ui. Tá pulando. Ave Maria. Não, sai. Um pelo meu. 5 a 0 é feio, mano. Umzinho. É, é. Ah, 270 não contou. Calma aí, Tuzin. Você tá apavorado, Tuzin. Não morre, não morre, viado. Ele não morre. Bora, Tura, ajuda. Eita. Socorro. Sei lá, tô sendo arrasgado. Ah, então beleza. Estão muito meados, senão. Papo é, senão. Eu dei so... Por favor, por favor. Já era, mano. Tomamos pro... Mais uma, mais uma, mais uma. Ou quer trocar o time? Troca o time, pô. Vai quem? Vai quem? Vai quem? Vai quem? Ai, não comprei gelo. Então vem pro abertão. Ah, não. Tô do meu time. Ah, não. Contra mim, é um demônio. Ele tem um. Sem gelo. Ah, então você vai ser juntado. Pera aí, ô... Prozinho, prozinho. Prozinho, prozinho. Aê, ó. Mas que eu vou jogar isso aqui, rapaziada. Não precisa jogar isso não, filho. Eu tenho um time. Dá a cara aí, doente. Ah, se vai tomando uma... Tá raqueta. Mano, tá vindo os dois aqui. O doente aqui, hein. Tô aqui já, filho. Tô aqui, mano. Tomei um porradão. Shake. Se tranca aqui, Shake. Vai, vai, vai. Vai subir. Vai não, vai não, vai não. Já tamo aqui, já tamo vivo. Tamo vivo. Se tranca, Serão. Se tranca, se tranca. Se tranca, se tranca. Eu colhi o Shake aqui. Essa da criança entrou aqui, ó. Olha, tá usando trono aqui. Por favor, Serão. Olha isso, diabos. Deixa x1 lá. Deixa x1 lá, outro Z. Deixa x1 lá nos caras. Já, já, filho. Ih, já foi. Shake. Tá jogando demais, meu filho. Contrata pra Coffee, Serão. Não, bota aí, mané. Cadê? Toma. Como é que tu mandou contatar o cara e dá um tiro nele de poder? Que mentira, mano, que ele me deu. Por favor, por favor. Não dá perto. Não dá perto. Por favor, cara. Por favor, cara. Por favor, não faça isso. Ofereceu o cara e matou o cara em seguida. Vou ter que treinar mais com essa pistola, mano. Tô meio banalhada. Serão. Tu já treina com essa pistola. Eu não, cara. Eu nem jogo isso aqui direito. Ai, ai, ai. Igual o Juruba. Joga contra o Juruba. Pra tu ver como é que é. Cadê? Cadê? Pode ter um x1 com ele e ele. Prozinho já viu um Juruba com essa pistola como é que é. Um x1 com ele e ele. Dá pra brincar? Por favor, não. Não, por favor, cara. 240 hertz, mano. 240 hertz, Serão. Ó, ó. Não corre. Fica aqui, parado. Não, tô olhando. Pã, 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 pã. Vou comer, vou comer, ó. Calma aí, Prozinho. Ah, não, mano. Vai, Serão. É tua, Serão. Sou mais tua. Ai. Que merda foi essa. Ah, mano. Nem tava na mão, mano. Quando ele matou, mano. Ó, ele falou. Capa, pã. Beleza. Não adianta nada. Não só pra falar que tem. Não, parceiro. Acertou. Bugou, bugou, bugou. Tá bugado, viado. Seja honesto, cara. Pô, deixa levantar aí, cara. Vai de novo aí, Tuzinho. Pô, bugou, rende, ô. Calma aí, Tuzinho. Calma aí, Tuzinho. Calma aí, calma aí, Prozinho. Calma, calma, calma. Calma aí, Prozinho. Calma aí. Calma aí, Prozinho. Quebra junto comigo aí. Quebra junto comigo aí. Quebra aí, quebra aí. Aham. Ó. Sai daqui. Sai daqui. Ah, não. Juga, mano. Qual foi? Ah, não. Pô, perdoei, mano. Pô, tava perdoando o cara, mano. Ele fez isso comigo, gente. Você quiser. Eu morro primeiro porque eu rusho primeiro. Onde tu fica? É, eu tenho que ir lá me trancar, pô. É camp. Por isso que eu morro. Tá jogando camp. Fiquei. Fica de cor. Fica com os dois aqui, sei lá. Aí, aí, ó. Olha isso, mano. Aí, ó. Ah, não, mano. Ai, bota gelo. Tá friando. Toma no peito. Toma. Mano, como que eu tomei essa bala pulando, cara? Por favor. Por favor. Vai chorar, por favor. Não chorar. O cara vai bagunçar. Saiu da capa pra falar. Vamo bagunçar, vamo bagunçar. Vamo vim que a porra. Não é nada. Nem faz esse tipo de coisa, não. Gelo inválido, mano. Por que que tá dando gelo inválido, mano? Gelo, gelo, por favor. É, não. Boa, será? Boa, será? Vamo baciando. Tubei uma... Por favor, não. Salvaram já esse fono. Ai. Conhece o famoso peitão? Toma. Famoso peitão. Ainda dá, ainda dá, ainda dá. Ainda dá, ainda dá, ainda dá. A gente sente confiança agora, mano. Agora a gente ganha. Será alta em cima da casa verde. Ah, isso é... Tu é por acaso é o fiscal? Que dentro que é? Que dentro que é? Toma. Cirol. Tu e aí? Aí, ó. Pega aí, não. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, velho. Tá matando aqui o... Toma aí, Prozen. Toma aí, Prozen. Toma aí, Prozen. Toma aí, Prozen. Prozen, Prozen. Prozen, Prozen, por favor. Por favor. Ok, por favor. Sheik, ele vai salvar a laxa aqui. Chego, Sheik. Ok, por favor. Você tranca, você tranca. E aí, Sheik. Corre, por favor. Corre, por favor. Ah! Corre! Corre, corre. Ó o gajo, Sheik. Corre muito. Vou dar na boca dele. Me vingou. Me vingou. Me vingou, me vingou. Plim. 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 Vem, Sheik. Vou não. Ah! Já erra aqui. Pode. Ah, passou aqui, Tati. Por favor, não. Esse moleque foi salvar ele, mano. Até logo. Desculpa. 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 Caraca. Um beijo.